Olá, eu estudo no Colégio Estadual Edemundo Rocha do Vera Cruz Temos algumas pessoas ali E vamos lá então para começar o último ano do ensino médio Que triste O Lucas Barbosa Lucas Barbosa, velho Aqui temos espanto do nosso colega César Porra, velho O cara passou de ano, velho Primeira dia de aula, velho Algumas aprovações aqui que nós, a gente nem sabia Mano, eu não vou estudar esse ano não, velho Esse ano eu vou ficar puto, velho Que ideia, esse ano Último ano eu quero deixar marcado, velho Essa é a minha turma, galera Esse é o César Vocês vão ver bastante ele aqui O cara já vai no radinho bem de boas Radeado aqui, ó O cara já arrombou Minha sala Ah, velho Vou sentar aqui Meu peito de carga Não, o carro é melhor do outro lado Ah, no ar-condicionado é ali, ó Nossa, velho Aonde tem ar-condicionado? Ah, é verdade isso, parceiro A gente está na sala do ar-condicionado, cara A única sala que tem ar-condicionado na escola E mais do âmbito escolar E temos mais pessoas na sala Uma pessoa se olha numa câmera Essa pessoa ali é chata E aquela pessoa aguenta aquela outra pessoa E essa também é uma pessoa E esse aqui é Silas, gente Esse aqui é meu grande amigo O Breno eu já presentei o Breno É Eu sou o Silas Esse é o Silas Eu sou o Foto também Arroba SilasFotos no Instagram Ele mudou o logo dele esse ano Ele ficou ruim O antigo era melhor Ele é um grande amigo Ele vai aparecer bastante aqui, né Silas? É Silas É Silas Faz um corte nessa parte Claro Balinha, cara Agora vai começar a dinâmica Né Silas? Vai ficar a mesma coisa Hoje vai ficar aparecendo o César e o Silas O tempo todo Né? E o Lucas Lucas tem cara de traficante Mas não é Ele é nerd Isso aí é um clima Olha, ela falou pra mim Vocês vão encontrar uma forma De abrir a bala Que não esteja com as suas mãos Abre pra mim, César Eu já sabia Eu não posso brincar com as suas mãos Olha só Qual que é Qual que é o intuito dessa brincadeira? Quando a gente dá uma atividade O que é a primeira coisa que eu falo pra vocês? Gente, presta atenção no enunciado Da questão Não é? Sim Presta atenção no enunciado Por quê? Vocês conseguiram já Já sabia da brincadeira, né? Porque se for O que vocês conseguiram? Porque vocês já sabiam Mas se ele não sabe Se ele não prestar atenção Se ele não raciocinar Ele não vai conseguir entender O que que é O que que é a pioridade? Ele vai ficar abençoado É Vai ficar tentando abrir Mas a finalidade é essa É pra que vocês fiquem mais atentos Porque normalmente No ano passado O que eu mais falava na sala É isso Gente, presta atenção no enunciado Leia o enunciado da questão Por quê? Esse ano Pra vocês Que estão no terceiro ano Mas tem um rumo Que vocês vão ter que prestar atenção No enunciado Quem de vocês fez e-mail No ano passado? Vocês viram O tamanho do enunciado As questões? Gigante Gigante São 90 questões Mas Olha pra gente O que que vai ter agora? Tá um super zoom Na sua cara Cara Você tá com vergonha? Explica pra gente O que que vai ter agora, Júlia? Eu não sei Eu tava jogando no celular Enquanto eu tava se filmando Faz sentido Faz sentido Mas ninguém sabe Então O que que você deixou O que ela faz? Provavelmente É uma coisa bem desinteressante Que eu não vou filmar não Tá A escola toda Mesmo que não tenha vindo quase ninguém Pisa no freio Aqui é a embreagem Aí pisa no freio Aí você vai soltando Soltando Aí o carro vai andando Vai andando Vai andando de boa Aí você engatou Engatou a primeira Só que você engatou errado Aí você ganhou o check-up Aí o que você faz? Faz o paro do lado da menina Põe o som Dá aquela pirada Basta a suspensão Agora tu vai andando embalo Não é que a gente Não é que a gente quer de cantar Vem! De aula Já começamos com o belo Silas Aqui Esse cara tão gato A sala hoje tá mais cheia Essa é a Tainara também Muito frequente Vem de boas Amigo E aqui está Legal Deve ter ficado uma bosta Mas tá valendo Não é Silas Silas é um ícone Podemos ver Que a galera está super sociável Hoje Tem muita gente na sala E todos eles Até os Silas Essa sagração Eu também tô no celular Parando pra pensar Gente do céu Sabe como é que é um cérebro na cabeça Que beleza, hein? Opa O que é isso, Amanda? É Júlio Idêntico Mas ele tem uma coisa Que a Amanda não tem, gente Nem acho É uma pena Tanto é que ela dá Ela dá uma cabeça É muita vontade Não aparelho Um chapéu cérebro E bem boa Agora eu tenho Eu sei se fica metade Eu fico a metade Porque eu fico a metade Não tem igual Pronto Não, eu quero ficar com O ar Muito bom, muito bom Você conseguiu ligar O aparado lá, Silas? Por quê? É sério, é sério É sério É sério, coloca Não, eu vou Não, eu vou Não, eu vou Não, eu vou Não sei se você não for Coloca, Júlio Você está esperando Coloca Júlio Júlio Não, ó É sério Aqui é Aqui é Aqui é Aqui é Aqui é Aqui é Daniel Para de fumar Porque ele não Oh, meu É eu todo O público tem que ver Bota lá no YouTube O meu canal É Canal do Facebook Bota lá Canal do Facebook É Nossa, isso aqui é Essa cabeça Isso aqui é Não, mas isso aqui Isso aqui é a bunda Bunda? Não, não é 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 Ô, Silas Silas Traz a bateria De sua câmera Para colocar aí Não, não é Não, não é Não, não é Não, não é Vai dar certo Vai dar certo Vamos batizar ele Ele vai ser o Léo Esse é o Léo Esse é você Vai dar certo Esse é o Léo Olha gente Rota a boca Não Tem os braços As pernas Não Gente, vai dar os braços As pernas do Léo Alguém ajuda Deu pra ver O nariz dele tem uma regalinha O nariz tem um Regalou 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 Só pedi pra você regalou Vai tomar no seu Não É aqui, né Ela vai te dar uma surra Eu trouxe um reverente Assuma que ela não te deu Eu acho que achei esse menino Eu trouxe o Júlia Tá filmando Júlia Mucimás, você trouxe o Júlia Eu trouxe o Júlia E o único que eu sou Nossa Senhora Eu tava sentada Será que não é pilha da câmera não? Não Não Tá vendo que você não tá gravando Oi Peraí Deixa isso aí, por favor Não tem Olha o sonho de bicho que tentou entrar na cobra morta Mano, eu vou levar essa bateria pra casa Um ladrão aqui Vamos fazer o Léo segundo Você não é um mistério, Danilo Não mais Quando eu abrir isso aqui vai sair os bolsos de danagem Aqui não, o que? Aquela parada ali é o que? O que? É uma geladeira Merdeira Ou o que? Eu quero ver Pra baixo Ou essa caixa tá latrada É verdade Vem, olha, dá vontade de mim aqui, velho Cadê a cobra? Olha aqui Mostra pra ela, Breno Mano, essa caixa aqui tem alguns Mano, você perdeu minha piada Você perdeu minha piada, cara Muito bom Ele tomou um pé na boca Nossa, velho Por que essa escola não tem um laboratório, velho? Na real Sim, esse aqui é um laboratório Isso aí, né? Esse foi farmácia Mas porque é pra fazer injeção Aqui você bota os remédios e ele vai aqui dentro Não, mas é muito saudável E não conseguiu Tem que tirar Que desgraça é essa? Parece queijo, mano Cutuca, cutuca, cutuca Ah, vou cutucar Cutuca em julho Cutuca com um pauzinho ali, ó Não, esse pau aí tem antes, velho Mano, parece queijo, velho Ai, que nojo Mano, tem uma cabeça Ninguém quer cutucar É uma pena Cutuca com o pé do Léo Mantém a porta fechada Não dá de ver uma massa branca Essas são as pessoas que têm medo de ser pegas pela diretora da escola fuçando no armário da escola Ela não tá nem aí Ah, quebrou, velho Quebrou É, eu tenho um pulo Mano, é bom É, eu tenho um pulo Mano, é isso aqui pra fora Vou parar dali Parece que é uma parede de seu marco É que isso aqui é placa de aço Ah, eu acho que parece ser uma coisa inútil Então É, vamos quebrar os vidros Maravilha Nossa, esse trem é muito massa Isso dá dor, velho Isso daí tem um Pega esse trem de vidro, não Pega esse trem de vidro, não Isso aqui, mano, é pra pôr urina, velho É o túmulo É pra enfiar no seu cu Imagina no meu cu, velho É que ele é bonitinho Aquele ali Esse aqui é tipo, esse aqui dá vontade de ver o que ele tem aqui Esse aqui Esse aqui é bom, esse aqui é pra machucar O outro, que parece um vidro, ele vai gostar É bonitinho Ah, esse aqui é bom É, velho, só isso aí, ó Esse aqui é pra pôr urina Esse aqui é um signo Animado Cara, eu queria que tivesse um monte de bicho lá, né, cara? Vivo Mano, eu queria ver isso aqui, velho, na moral Você tá com medo da caveira, senhores? Eu Léo não tem cérebro Cadê o cérebro de Léo? Léozinho, na verdade De Léo II André Carlinho É? É O povo da nossa sala é retardado Vai, vai, vai Não tem tudo Obrigado.